Música Planeta Tense Felicidade, felicidade Felicidade, felicidade Felicidade, felicidade Música Planeta Tense Busqué una respuesta Encontré yo en el cielo Asume el destino Sigamos el camino Felicidade, felicidade Cuando estás conmigo Felicidade, felicidade Música Felicidade, felicidade Amandonos muy fuerte Felicidade, felicidade Amandonos a morir Felicidade, felicidade Oh, oh, oh Felicidade, felicidade Oh, oh, oh Felicidade Música 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 E aí Felicidade Felicidade Wow, wow, wow Felicidade 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 O seu mandatón é muito forte Felicidade 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 O seu mandatón é muito forte Felicidade Felicidade Wow, wow, wow Felicidade Felicidade Wow, wow, wow Felicidade 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 Wow, wow, wow Felicidade Felicidade Wow, wow, wow Felicidade 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 Wow, wow, wow Felicidade 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 Wow, wow, wow Felicidade 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 Planeta 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 Felicidade 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 Felicidade